E aí pessoal, beleza? RimaSlogade aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5. E aí pessoal, ative o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, ative o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, ative o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, ative o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, ative o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, ative o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, ative o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, ative o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, ative o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, ative o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, ative o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, ative o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, ative o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, ative o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, ative o sininho para receber todos os vídeos. E é por isso que você fica puto Você nasceu pra ser submissão Os outros me chamam de Sasuke Você é uma revolução Você é um bóssimo caputo Eu tô muito garoto Conto pra esse game Você nunca creme Olha o cara de fato Fala que eu fiz um pacto contigo Porra nenhuma Eu nunca assinei contrato Mas do mesmo jeito, cara É um vacilão Mano, você fala que é um Sasuke Você é cara muito foda Só que tudo que você faz Você faz sobre a minha direção E não vai dar Liga nesse papo Deixa aqui te falar Tudo na guerra Daquilo que faz Você faz só pelo certo Senão eu vou te castigar Faz o certo Mas sabe que agora Mano, eu faço a revolução toda Encontro você Eu sou um cientista Volta pro laboratório Me chamam de direção real Da rila da folha Não, porque é um assunto Não faço direito Mas esse é um traço Fala pra caralho Você é uma majoração Fora que eu sou um Sasuke Eu te dou um pau sem o braço Mas do mesmo jeito Mano, quando eu falo O bagulho aqui é lírico Sabe que você tem o seu poder Que é visual O meu poder visual não tá aqui E está no meu espírito Hoje eu não chego Você não vai entender Ô meu parceiro Agora você tá retardado Aquilo que você quer cortar o laço Eu quero mesmo Se foda meus laços Que me sentem Eu fosse pecado Te deixa fortificado, mano Volta a princesa do Naruto Nunca aguentou nessa parada Pode vir com o meu poder visual Eu fecho os olhos Porque se é raposa Você não é nada Ô, fica pra caralho Sabe que você é meu aliado Eu me chamo de um que é balado Não te agrega, cara do pátrio Tira a fila a mão de suado Ah, vai na minha cabeça Quando a vida tá chegando O fogo tá desculado Sério Fala que eu não sou Você é porra da raposa Então me explica Sabe que quem é em você É sem a porra do Susano É por isso que você é o Zé Ruela A raposa tá dentro do meu espírito Só que te vejo Eu vou me liela Se é a porra do Susano O frecote quer entrar nesse assunto de novo Enquanto você não sabe Nem fazer um clone Com 12 anos eu já usava Eu vou botar os juros de fogo Ah, vai, vai, vai 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 Vai, vai Vai, vai Vai, vai Sabe que eu sei Que você vai bater falha Vai bater falha Vai bater falha Que você tá fluindo E você só do lado A cara é quente Sabe que o seu rio seca Sabe que eu sou navegante Do sete mais É diferente Quem enquanto eu botei Estava na zona do interior Sabe que eu tava na zona Que eu não vou matar minha mente O que é a gente Sabe que esse cara aqui agora é muito paca Sabe que mano, esse cara é um cabaco Eu sou pirata, é só Se manda lá Vinte, tipo de barco A cara eu bato Eu sou avóço Quando eu sou avóço De caminhada Quando eu preciso apanhar no tempo Quando ele corta o homem De cima Mas não acho que eu sou nada Ei, não é maior profissional Esse não é mal É objetivo Eu vou cumprir o sonho Vivo pelo tom É por isso que eu tô tindo Mas Como sabe por quê Na sua vida não vai ganhar ninguém Porque você não se preocupe Isso é melhor que medo Se quer ser melhor que alguém Ei, melhor que o homem que quer Sabe que agora é por isso que eu te mato Meu olho no meu olho Em momento nenhum O olho no apoio é por isso que eu te mato Vem 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 Mas sabe que esse cara é muito fraco, agora é um duque, mas no meu forno, lá do meu lugar tá chato. Vem, eu te falto num prato, e quando eu sou rato, tiro um empalho, é meio a quatro. É igual esse índice, esse tipo, tá bom? Porque eu queria te melhorar, é pior que o computão. Vem, a gente não ganhar, vamos pro seu. Mas sabe que nós somos aqui ferro na mano. Mas por isso que eu faço meu rito, eu não tô nem com ferro, mas eu fio aqui, não errei seu escrito. É o grito dos desesperados, é da alma que nunca foram cansados, daquele dos piores que nunca foram montados. E hoje tem nome nas costas, é o legado de um estado. Teve uma confusão no inferno, me enviarem aqui o poeta morto. Sabe por que eu tenho fã em conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação, nesse conforto. Eu espero que você não tenha fã em conteúdo. Fala pra caralho, diga pra você não ter conteúdo, você só fala perfeita. Eu não vou levar uma pensa, nada que se me pensa. Eu sou uma peça nesse xadrez. Enquanto esses otários to falando pra caralho, eu sou o Elie. Cavalou, então espera minha vez. Eu vejo que eu to com essa parada. Sabe que eu ando muito de linha. Todos os movimentos a qualquer momento... Tô matando rápido a sua rainha. As melhores batalhas aqui no canal no meu celular dele, rapaziada, se inscreva no canal no time de seguir, rapaziada. Eu quero ver, eu quero ver! Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente. Eu nem sei onde cê tá guerra pra mim é indiferente. Então, seja mais compensente, que você pode tirar o que eu tô, não entra na minha mente. É que eu tô à frente, é tipo uma armadilha, por isso eu faço isso, por mim, pela família. Que a coroa tá ali, ela veio pra me ver, vencer. É por isso que eu não posso valer, eu não perco pra você. E agora me acompanhe, não manda decorada de perder na frente da mãe. E não, merece a metade idiota, porque eu tenho a placa mãe e o HD, mudou de rota. Não pode crer, são mais rápidos que tipo, tudo tem SSD. Então, se me pote um LSD, eu sou Michael Thomas ou J. Fox, mais rápido que você. Obrigado a todos de coração pelo apoio pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado de coração mesmo pelo apoio. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta. Os melhores temas aqui no canal em meu solo HD, rapaziada. E também na comunidade do canal, sempre deixe o link de um vídeo novo que irei soltar aqui no canal. Tchau.